Agora sim, Nele. Vamos dar o nosso talento. Agora vamos, né? Dar aquela caprichada aí. Vamos tirar um pouquinho aqui. Sabe, né? Sei lá. A autoestima, né? Vamos lá, né? E aí, Nele? O que você acha do Victor? Paca, gurizão, gente fina, inteligente, batalhador. Empreendedor, né? Empreendedor, né? Porque imagina... Empreendedor, esquivente pra juntar as coisas pra ele, pra te dar uma dele, mas... Compra roupa, né? Já comprou, se não me engano, o videogame que tinha falado. E aí, aquela questão, né? Muita gente, às vezes, dá desculpa que não pode, que não consegue. Na verdade, é só querer, né? É. Mais vontade do que... É. Na verdade, a gente tem mais vontade de cobertividade, né? Porque a gente mesmo cria, né? Exatamente. Cria e surge, né? Surge. Se tiver, na boa vontade, tiver no lugar certo, fazer no lugar certo. Reveto, imagina, a gente caminhou, né? Pra achar uma pessoa bacana, né? E que merecesse, que estivesse fazendo algo, né? Não era por... Por uma questão, assim, de... Caridade, né? De caridade. Era pra realmente... A continuar, né? Dar aquele up pra ela não desistir, né? E ele acho que entendeu bem a ideia. Porque, pô, imagina um menino de 12 anos, né? Que podia estar em casa, brincando, né? Ele tá já pensando no futuro, né? Pra adquirir as coisas dele, os sonhos dele. Então, muitas crianças que, às vezes... Claro que tem pais que não deixam e tal, enfim... Não precisam, mas também não querem nada com nada, né? Não ajudam, não incentivam. E o rapaz ali, pô... É uma criança com uma cabeça de adulto, né? É, as atitudes dele, como ele fala, né? Sim. Condiciona com uma cabeça mesmo, né? Com certeza, bá. Ele falou ainda, né? Sinal, tem um monte de sinal por aí, né? É. Bá. E é uma coisa, né? É honesto. Ele tá ali, né? Vendendo, imagina, uma... Uma balinha por... Um real, né? O pacotinho da balinha. E... É só querer. Muito bacana ter conhecido o... Muito bacana ter conhecido o Ritor. Espero que eu continue assim, hein? Correr na praça. Espero que vai, tudo. Com certeza, né? Talvez... A troca a porção, faça outra coisa. Sim. Venda outra coisa. Venda outra coisa. Venda outra coisa. Daqui a pouco tem o próprio negócio, né? Tudo tem um começo, né? Eu me lembro que eu comecei a vender salada de fruta em Nova Hartz. Também acho que tinha uns 12 pra 13 anos. Eu ia pra Nova Hartz vender. E tu sabe que eu tinha muito... Eu tinha muita vergonha, né? Porque... Não era só uma questão de precisar. Mas era uma questão de que eu queria comprar minhas coisas. Eu queria ter minhas coisas. Sim. E eu acho que é essa pegada que ele vai, né? É, eu acho que é. De ele querer... Bah, mas... Óbvio, né? Na época... Isso. Isso. Na época, claro. Claro. Na época, talvez, meu pai não tinha também pra me dar um videogame. Mas eu queria ter um videogame. Queria ter uma televisão no meu quarto. E eu queria, por mim mesmo, tentar conseguir. Então, essa é a pegada dele, né? Tipo assim, pá... Não é que, às vezes, o pai e a mãe não querem, né? Mas não pode. Tem as prioridades, né? Então... E ele vai atrás, vendendo bala. Como ele disse, comprou roupa, comprou... Já comprou o videogame. Vai guardando, né? É, eu vejo também... A gente tinha que sentir um pouco no meu corpo. E esse outro sentimento que os pais dão o necessário. Claro que os pais têm, pode dar muito mais do que o necessário. Pode ver agora, né? Lógico que... Alguma coisa que... Pode dar... Se não precisar trabalhar. Pode fazer faculdade. Sim. Perfeito? Mas, na minha cabeça, quando era mais novo, a obrigação dos pais é ser o alimento. Sim. Fora disso, na minha cabeça, acabou. É pra gente correr atrás. Claro. Dentro da... 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 E até pra criar a responsabilidade, né? Que eu acho que... A gente só aprende, realmente... Eu acho que nessa vida só vence... Quem passa algum tipo de trabalho. Não tô dizendo que tem gente já que não passei trabalho e não é bem sucedido. Tem, sim. Mas, pra tu realmente dar valor pra alguma coisa... Tu vai ter que passar por alguma coisa. Tu vai ter que passar por uma situação... Pra saber que... Né? Que aquilo... Aquilo que tu conquistou... Foi que o teu suor... Foi que o teu sacrifício... Tem valor. Tem. Né? É a mesma coisa que a construção do Nene. Não é... Não foi de uma hora pra outra. Não é de uma hora pra outra. Né? Não é fácil. Tive que abrir mão de muitas coisas. É claro que... E também em função de... Pra atender o Gabriel, né? Sim. E conseguir de uma forma bem humorada... Me adaptar. E hoje consigo... Atender e estar disponível pra ele e pra família, né? Mas... Não é de uma hora pra outra. E isso... Tu vai plantando uma sementinha, né? E amanhã ou depois tu... Começa a colher. Talvez muitas pessoas acabam conhecendo a gente, sabe? É muito bom. Sim. É verdade. Que bom que você conhece, né? Claro. Todo mundo que traz no mercado tem uma parte que não era conhecida... Que já sabia, né? Sim. E assim... Tem o resultado que vai ter o resultado. Sim. É verdade. E que as pessoas se inspirem, né? Cara, não custa nada. Se a gente puder mudar... A gente não vai mudar, talvez, a vida de alguém. Mas se puder, melhorar a vida de alguém. Com pequenos gestos, pequenas atitudes, simples. Incentivar. Porque não custa, né? Estender a mão. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu ia ajudar, mas eu não tenho dinheiro, não é? Nem tudo é questão de dinheiro. É de tu fazer alguma ação pra aquela pessoa, de incentivar, dar um abraço, né? Às vezes o mínimo que tu faz pra uma pessoa, pra ela, já vai significar muito. E vai dar um up pra ela ter mais coragem e incentivo ainda de continuar, de não desistir. Eu sei pelos meus vídeos. A gente posta, às vezes, um vídeo e alguém vai lá e comenta. Gente, o maior pagamento é aquele reconhecimento das pessoas que te param na rua, como aconteceu, né? Sim. Quando eu estava procurando uma pessoa, a galera passando, né? Inclusive, bah, tu é o cara aquele da barbeiria. Tu é, ô, Nene, tudo certo? E isso é bacana, né? As pessoas te reconhecerem pelo teu trabalho, pelos teus vídeos, pelas tuas brincadeiras. No teu caso aqui não é brincadeira, aqui é coisa séria, aí é bacana. E cada vez mais vá evoluindo, melhorando. Então, isso é bacana, o carinho das pessoas. E a gente puder estender a mão uma palavra, já faz toda a diferença. Pra gente não desistir. Pouca coisa, às vezes, pra gente, às vezes, a gente acha que não vai fazer a diferença. Já sei lá, mas se eu fizer só isso, não é tempo assim, né? Pra gente não é tempo, né? Mas, é, exatamente. Eu penso muito na... Até não penso na parte, tipo, de dinheiro, assim. Não, não. De dinheiro, de ajudar mais. Mas, na parte, a pessoa vem ali, tem gente me enxergando, tem gente achando legal quando eu faço isso. Porque é coisa que a gente sente, também. Exatamente, que nem eu falo, o incentivo não é uma questão de dinheiro. Não, não é a questão... É uma questão de daqui a pouco, assim, ó, pô, peraí, eu vou te dar uma oportunidade de fazer isso, fazer aquilo, ou te melhorar isso, sabe? Essa questão, não é, isso, é reconhecido. Estão vendo que eu tô aqui, eu tô fazendo aquilo, né? Daqui a pouco, assim, ó, tem gente lá que pode te ajudar. Não é questão, que nem eu falo, não é questão de dinheiro. Mas que pode te ajudar, tipo assim, nem, ó, tem uma ideia pra isso, uma ideia pra aquilo, um incentivo pra te fazer isso. Não, vou continuar. Vou continuar. É isso que, às vezes, né? Eu vejo que o grupo, a nossa amizade, que tem gente todo, acho que é muito em cima disso. Com certeza. E você, a amizade, é muito maior, mas não porque as pessoas seguem da mão, não, 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 não. Sim, sim, não. E acaba vendo mais ou menos uma vida parecida desse sentido, e ele acaba se motivando. Com certeza. Um motiva, puxa o outro, né? Claro, claro, sim. Um motiva o outro, puxa o outro, né? Porque, tipo, às vezes, quantas vezes o cara pensa assim, né? Bah, é como eu falo, a gente, às vezes, vamos por assim, vai fazer um vídeo elaborado, né? Vamos por assim, no meu caso, bah, faço vários vídeos que, pá, daí eu coloco o cara posto, e não dá aquele esperado, né? E uma coisa, quando é natural, quando é de coração, quando é uma coisa que é espontânea, bah, dá muito mais, né? Mais rápido, assim, o retorno, a galera em visualizações, a galera curte, comenta, porque é importante. Isso é importante para o trabalho da gente também, quando posta, a galera comentar, curtir, compartilhar, né? Mandar para alguém, porque não que a gente está, tipo assim, ah, nunca também pode fazer nada forçado, né? Ah, vai forçar alguém a olhar, curtir, não, 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 nem quer, isso. É a mesma coisa que eu penso, né? Uma vez a gente falou, ah, de comprar, imagina eu comprar alguém para me seguir, mas que não curte o meu trabalho ou o teu trabalho. Tem que ser uma coisa natural, né? Tem que acontecer naturalmente. É aquela música, né? Deixa acontecer a briga. Calão! Deus, eu ganho vocês. Eu já não sei lá, ó. Pode esse, haha. Ah, 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 ah.